olá galerinha do youtube tudo bom com vocês então vídeos eu vou como vocês viram no título eu vou fazer lendo comentários eu tava querendo fazer esse vídeo já tem tempinho e antes de começar o vídeo já deixe seu like se inscreva aqui no canal e aperte as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar e a antes 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 de começar é que vocês vão em 4 canais miga sua louca lorraine oliveira maurili minó e larissa vieira tá bom gente então chega de enrolação e bora lá bora pro vídeo então vamos para o primeiro comentário primeiro comentário da papo moleca um beijo super especial papo moleca muito muito obrigado pelos seus comentários então vamos lá desejo muito sucesso com seu canal não desista hein irei voltar mais vezes vem conhecer o meu irei ficar tão feliz com sua presença e eu já sou inscrito tá inscrito no seu canal tá bom é eu fico muito feliz quando você comenta aqui no meu canal eu fico super feliz dos comentários de vocês e de todo mundo então é gente eu chego a gritar porque eu gosto de ter comentários assim é porque eu gosto de ficar lendo comentários e eu fico muito muito feliz tá bom e papo parabéns pelos 50 mil inscritos ai meu deus muito obrigada não desculpa papo moleca é porque eu tô trocando as letras e gente evitem os barulhos porque tem horas que a televisão fica aumentando não aumentando sozinha porque quando passa esse comercial ai não dá pra ver não quando passa comercial fica com esse barulho só 3 comerciais que passam na amiquelondria fica com um barulho muito alto então evitem os barulhos parabéns papo moleca pelos 50 mil inscritos parabéns 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 mesmo e também agora vamos acumular 150 mil inscritos quero que você chegue a 150 1 milhão já quero que você chegue a 1 milhão de inscritos então quando voltar as minhas aulas eu vou mandar todo mundo se inscrever no seu canal porque é super legal eu amo também aquela série da onde veio essas coisas não é sério né eu gosto dos vídeos tipo por exemplo da onde veio o iphone da onde veio a coxinha é muito legal vamos para o segundo comentário segundo comentário da suelen camille um beijo super especial para você ela disse legal passa no meu canal inscreva-se beijo beijo para você também e gente vamos no canal da papo moleca mas eu botei aqui é claro que sim você quer que eu divulgo divulgo o seu o seu canal aqui né e ela não respondeu ainda então o que que eu vou fazer eu vou esperar ela responder até 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 as minhas mãos até ela responder quando ela responder e eu e quando eu fazer vídeo eu mostro para vocês tá bom então vamos para o terceiro comentário o terceiro comentário é da rocicleodis eu não entendi muito bem o que quis dizer o que ela falou mas tudo bem ela falou assim que isso não entendi gente não sei se foi uma pergunta não sei vamos para o próximo é é o ah um super beijo rocicleodis araújo calma aí gente ai gente é porque o eu tô gravando em cima da cama ai fica assim escorregando por causa do ai por causa do travesseiro ai eu tenho que ficar segurando toda hora e se ficar escorregando evito tá gente porque escorrega muito um beijo rocicleodis araújo o quarto não é quarto comentário acho que é o quarto é do victor viana um beijo é ele disse curte demais de verdade continua fazendo óbvio que eu vou fazer eu vou fazer muito mais eu acho que eu vou fazer até parte 4 não sei quando Kaique chegar eu faço aqui com você com você não eu faço Deus e gente eu acho que ele tem canal não sei então vamos no canal dele e gente vamos lá no canal dele que é eu não sei se tem vídeo porque eu to com um tablet ai no tablet não da pra mim apertar no comentário e também é ele vai descer se você quiser mas mesmo assim se ele tiver vamos lá no canal dele é victor viana não se esqueça o próximo comentário é o próximo comentário é do marcio gomes um beijo marcio gomes mas ele disse faz um vídeo de minha playlist de parote eu vou ver se eu consigo fazer ta bom ai gente é porque tem um negocinho aqui esquisito né ai eu fico abrindo a boca é ele disse é ele disse quero beijo já dei beijo pra ele então não vou dar de novo ele disse eu te desafio a gritar eu sou unicórnio na rua é é é ta bom mas eu vou fazer isso no final do vídeo ta bom ele não tem canal ta bom gente ai gente eu não vou estar na rua porque eu moro em uma vila mas como eu moro em cima de outra casa assim é tipo aqui é o chão o chão lá embaixo o chão a casa fica em cima do chão né gente ai a gente nem fico falando é tipo um apartamento na vila uma vila não é um apartamento ou um apartamento na vila entendeu porque tem um apartamento ele disse eu te desafio bater na porta de alguém ta bom gente eu vou bater na porta da minha tia porque bater na porta dos outros desconhecidos ou vizinhos isso é feio muito feio então eu vou fazer com o familiar mesmo marcio gomes de novo eu li a descrição do vídeo e lá vem algumas algumas perguntas 1 qual é o seu nome meu nome é Ana Luisa do Prado Gomes ta bom quantos anos você tem eu tenho 8 anos e eu faço eu nasci em 2009 e fazia eu faço aniversário é daqui a 2 meses que é fevereiro é dia 21 de fevereiro eu disse parabéns ganhou mais um mescrito marcio gomes de novo obrigado marcio gomes e é verdade o que importa é o amor o carinho foi marcio gomes de novo sabe gente muito é verdade gente o que importa não é ganhar presente o que importa é o amor e o carinho da sua família vamos para o próximo e se o comentário se o seu comentário não apareceu aqui não fique triste tá pode aparecer em outro vídeo vamos no rico vs pobre parte 2 agora esse é o da Jennifer Silva oi passando para conhecer o canal gostei convida a conhecer o meu canal passa lá e se inscreve tá bom eu já ai gente uuuu ai ai gente é porque eu estou com a mão aqui né ai fica doendo tá bom gente eu já Jennifer eu já sou inscrito gente vamos lá no canal é super hero gente eu estou morrendo de sono porque minha prima a Milena ela me acordou umas 7 horas da manhã ou 8 pra brincar de Barbie com ela 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 tem minha idade gente eu estou cheia de sono é e gente o canal dela é muito legal eu recomendo pra vocês é super legal o próximo é da papo moleca de novo esse daqui já tem um tempinho que ela já fez gostei do canal vai ser um sucesso não desista ah esqueci gente um beijo papo moleca um beijo vai ser um sucesso não desista vem ver o vídeo meu se você gostar eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição então vamos um beijo de novo papo gente então o vídeo vai terminando por aqui porque já faz 11 minutos e 47 48 49 50 segundos então é então gente é esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado de fazer a parte 2 e se você gostar deixe seu like se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações pra ficar presente de todos os vídeos que a gente gostar beijinhos doce no seu gostei tchau tchau agora vou lá fora brincar